Oi gente, tudo bem? Tô aqui de um jeito que eu acho que eu nunca apareci pra vocês, de óculos, de pijama. São que horas? 5h23 da tarde do dia 1º de outubro. E eu tô começando o Diário do Silicone. Ai, tô muito animada, gente, juro. Vou operar amanhã, às 6h da manhã. E eu vou pro hospital hoje, às 7h30. Vou dormir lá, porque a cirurgia vai ser muito cedo. E é isso, vou levar vocês pra me acompanhar em tudo. Tirar todas as dúvidas, porque eu tinha muita dúvida. Eu vi vários vídeos no YouTube sobre silicone antes de ir no médico e tudo mais. Juro, gente, acho que eu assisti todos os vídeos. Vou até mostrar pra vocês aqui, calma aí, cadê? Tá tudo vermelhinho, ó. Tipo, muitos vídeos, muitos vídeos mesmo. E acho que é isso, gente. Por enquanto, eu já arrumei a minha mala. Vou mostrar também o sujeito cirúrgico que eu tive que comprar. Eu comprei um preto e um bege. Aqui, ó. Amanhã eu mostro melhor no hospital, mas ele é assim. Ele é tipo um top, ele é bem grandão, assim. Mas tinha que ser. E foi nessa loja aqui, cara. Chama Madá. Essa aqui. E lá eles vendem muitas coisas. Tipo, não é só assistir a cirúrgica. Vende várias coisas pra cirurgia. Aí é bem legal, tipo, é bem útil, assim, pra quem for operar. Pra precisar de uma cinta, de alguma coisa do tipo. E eu também tive que comprar um trio. Calma aí, deixa eu pegar pra vocês. De travesseiros pra dormir. Porque, não sei se vocês sabem, ó. É isso aqui. Eu já mostro pra vocês como faz. Porque, não sei se vocês sabem, mas quando você opera silicone, por exemplo. Não sei as outras, mas provavelmente deve ser a mesma coisa. Você tem que ficar um tempo em repouso. E no silicone são 15 dias sem poder levantar o braço. Tipo, 100%. Só pode deixar o braço até aqui. E dormir reta. Você não pode dormir de lado, de bruxo, de jeito nenhum. Então, você vai... Eu vou ter que, tipo, porrar a minha cama com isso. Ou dormir no sofá da sala lá embaixo. É... Aí isso aqui você vai botar, tipo, no... Aqui. É um travesseiro. E isso aqui na perna. E você vai ficar, tipo, paradinha. Ó, deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. Basicamente assim, gente. Tem que ficar retinha. E aí, os travesseirinhos vão te ajudar a ficar reta e não se mexer e tal. Porque o que me falaram foi... Tanto a equipe da Amadá lá, quanto o meu médico. O que mais dói não é o silicone. Tipo, não vai doer. Depois, na pré-cirurgia. Depende de cada pessoa. Mas ele falou que é bem provável que o meu não doa nada. O problema vai ser a dor nas costas que eu vou sentir de dormir reta. Porque eu durmo muito estranho, gente. Eu durmo com uma... Tipo, assim, ó. Eu seguro aqui na minha perna. E durmo assim, ó. Tipo, de trás com a mão na minha perna. É muito esquisito. Muito esquisito. Então, pra mim, vai ser muito difícil dormir de frente. Mas vai valer muito a pena, não é mesmo? Eu já lavei meu cabelo hoje. Eu não vou poder lavar cabelo durante... Mentira. Eu vou poder lavar, mas eu mesma, não. Alguém vai ter que lavar pra mim. Eu vou no salão. Ou alguém vai lavar pra mim aqui em casa mesmo. Porque não pode levantar o braço. Aí eu lavei já. Ah, pra amanhã tá bonitinho. Pra poder gravar pra vocês, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Ah, sobre a cirurgia. Vai ser por cima do músculo. Porque ele falou que por baixo não vai valer a pena pra mim. Então, por cima vai ser melhor. Vai ser entre 240 a 280 ml. E eu tive que fazer vários exames antes. O pré-cirúrgico tem que fazer vários exames. Eu vou pegar aqui os exames que eu fiz, que eu tirei de foto. Eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês. Mas é tipo, muito exame de sangue. Enfim, vai ter aqui do lado a fotinho. E se for o exame de sangue, eu tive que fazer... Não foi uma monografia. Foi tipo um ultrassom aqui no peito. E um eletrocardiograma. Pra ver se o coração tá tudo bem. Se eu posso tomar geral e tudo mais. E é isso. A cirurgia vai ser geral, como eu acabei de falar. Vai tomar a anestesia geral. Deve durar em volta de uma hora, uma hora e meia. E é isso, gente. Então, até mais tarde, quando a gente for no hospital. Vou mostrar o quarto e tudo mais. E é isso. Beijo. Tô aqui comendo. Porque eu tenho mais meia hora pra comer. Então eu falei pra Lê. Você viu, meu irmão? Calma aí que eu não consigo fazer tudo de uma vez. Lê, Lê. Fala um oi pro meu vlog aqui. Lê, cadê você, Lê? Tá louca. Oi. Uou. Pronto. Tô aqui com o meu bifinho, meu macarrão. Falaram que eu tinha que comer bastante carne. Então eu tô comendo carne, ó. Meio vermelhinha. E é isso. Enquanto eu assisto um dia de Kendall Jenner do show da... Do... Desfiro da Chanel. E é isso. Até o hospital. Acabei de chegar no hospital. Nossa, eu tô branca. Né, Gab? Fala um oi pro meu vlog. Isso não é meu, do... É que tá aberto. Fala um oi. E é isso. Tá aberto, viu? Né, mãe? Fala um oi. Oi, gente. Agora a gente vai pra... Então a gente vai... Pronto, a gente vai pro quarto agora. E é isso. É pra vocês que eu trouxe. Óbvio. Bom dia, mãe. Fala bom dia. Bom dia, gente. Hoje é dia 2. E é o dia da minha cirurgia. São que horas? São 5 e... Tortura da manhã. 5 e 25 da manhã. Quer dizer que eu não dormi porque essa cama é a pior coisa do universo. Pra dormir. Mas não vamos reclamar, né? Olha essa roupa aqui. Coisa horrorosa. E eu não posso... Não é roupa? É isso. Foda-se. É uma coisa pra pôr no corpo. Fazer um tour, gente. Oi, meninas. Tudo bom? Aqui sou eu. Coisa horrorosa. Aqui é a pia do banheiro. Aqui é uma toalha no chão. Uma toalha de chão mesmo. Uma toalha de rosto. Minha toalha, minha toalha, um vaso, um negócio, uma descarga, um chuveiro, uma cadeira, lixos, uma porta, cama, meu computador, mamãe, uma cama para mamãe, outra cadeira. Cadê papai? Oi, bom dia. Não achei papai. Papai está preso lá fora. E é isso. Até peitos. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô com o pescoço vermelho porque eu cocei. Mas eu queria dizer que tá tudo ótimo. Acabei de sair da cirurgia. Foi tudo perfeito. Tô com esse cabelo horroroso, então não me liguem. Calma aí, deixa eu arrumar aqui a câmera. É, botei aqui o tripézinho. Eu tô sem dor, tô sem nada. Tá incomodando só um pouquinho aqui embaixo. Então, pra quem diz, nossa, gente, é horrível. Dói muito. É muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, mãe, você sentiu muita dor. Posso falar a cirurgia que você já fez? Pode. Quando ela teve filho, deu um negócio na beiga dela que ela engordou um pouco. Então ela fez uma lipo e ela falou pra mim, meu filha, eu preferia fazer mil vezes lipo do que uma prótese de silicone. Porque pra ela doeu demais. Até no hospital doeu muito. Muito. Eu tô, se eu tivesse com dor eu não estaria nem ligando a câmera, né? Claro. Eu tô muito bem, sem dor. Eu botei 240, porque meu médico na hora falou que ia ficar mais proporcional pra mim. Como eu não tenho muito corpo, eu sou magrinha, fininha. Era o melhor. Gente, sente o sutiã. É preto. Mostra aqui pra eles, mãe, como tá. Porque tá cheio de gás, não vai dar pra ver meu peito, não. Calma aí. Ó. Tá aqui. Segurando a minha teta, galera. É isso, Raiz. Tenho peitos. Gente, eu tô muito feliz, vocês não têm ideia. E eu queria dizer pra vocês que, tipo, se você é menor de 18 e você tem vontade, mas se você tem, procura um médico sempre. Eu realmente tinha zero, zero, zero de peito. Eu vou até procurar uma foto aqui que eu tirei no dia que eu fui na primeira vez lá na consulta. Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Gente, esse era o meu peito. Mãe, eu não tô pelada não, tá? Foi o dia dessa tira. Ó, gente, eu não tinha nada de peito. Nada, nada, nada. Obrigada, moça. Eu não tinha nada, então foi, tipo, realmente uma coisa que me incomodava muito. Mas deixa que eu come aqui no lugar dela. Obrigada. Me incomodava demais. Me fazia muito, muito mal. Tipo, eu não conseguia usar decote mais. Chegou um ponto que tava me incomodando muito. Né, mãe? Por isso que a mamãe incomodou. Eu chegava em casa no dia que eu tava, tipo, em shopping, em Cungá, por exemplo. Eu gostava muito de uma roupa. Tira o meu, né? Tira. Chegava em casa chorando porque eu não comprei a roupa. Não é fútil isso, gente, de verdade. Porque eu não comprei a roupa porque eu fiquei horrível com a roupa porque eu não tinha peito. Eu já como, eu já pego. Posso levantar o braço. E é isso, gente. Então eu vou aqui comer, ó, minha comidinha. Nossa, com os maranjos orgânicos. E depois eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Beijo e obrigada por tudo, gente. Gente, estou aqui, já mudei de roupa. Garra, olha quem veio me ver. Delicinho, esse tipo de sopa. Minha mãe tá reclamando do frango. É pra uma carne, um filé, um linhão. Eu tenho peitos, 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 peitos. Beijos e até mais carras. Pode ser. Oi, gente. Bom, bom dia. É, eu tô indo embora já. Ontem à noite eu nem gravei tanto de tarde e tal. Porque eu dormi a tarde inteira. A Alda ficou aqui. Depois que ele foi embora, eu capotei este sério, mas dormi a tarde inteira. Olha que fofo que eu ganhei também. Eu ganhei essa orquídea branca da minha sogra. E essas outras flores do meu pai. E o Gabriel me deu uma caixa de chocolate de flores. E, ó, eu acabei de tirar o soro, eu tava com três saquinhos de soro, mas eu passei super, super bem. Eu só tô falando com essa voz de morta porque eu tô cansada. E, ó, consegui botar uma blusa normal. Tô super bem. Então, juro, gente. Vai muito de pessoa pra pessoa. Porque minha mãe sentiu muita dor, eu não senti nada de dor. Eu só tô um pouco dolorida por causa da posição que eu dormi, que eu fiquei. E é isso. Tô conseguindo... Meus braços estão tranquilos, já consegui tomar banho. Amanhã eu vou no médico pra trocar o curativo já. E é isso. Eu vou gravando pra vocês os próximos dias. Como eu tô indo. O meu cabelo tá tão sujo, parece que eu passei gel. Mas vida que segue. E é isso. Beijos. E até. Oi, gente. Bom dia. Hoje é o meu terceiro dia de cirurgia. Hoje é dia 4. Eu tô super bem, sem dor, sem nada. Só tive muita dificuldade pra dormir. E tá muito ruim essa luz. Calma aí. Deixa eu sair. Só tive muita dificuldade pra dormir porque minha coluna de noite... Nossa, nossa, tá muito feia, gente. Pelo amor de Deus. Calma aí. A minha coluna de noite travou legal. Então eu não consegui dormir. Mas depois que eu achei a minha posição, eu capotei. Só acordei hoje, 11 da manhã. Tô falando meio assim porque eu tô... Não sei. Não tô muito bem. Mas eu tô sem dor. E tô indo agora no médico pra trocar o curativo. Pra já poder tomar banho de corpo inteiro. Porque por enquanto eu tô tomando banho do sutiã pra baixo. E é isso. Beijão. Eu tô sem ir pra escola ainda. Não fui hoje porque, como eu disse, eu não consegui dormir a noite. Então achei melhor faltar. Minha mãe achou melhor a faltar. Mas amanhã eu vou tentar. E olha o tanto de remédio que eu tô tomando, gente. Calma aí. Deixa eu mostrar. Tudo isso aqui. Menos esse cacheclete. Isso aqui. Tive que passar nas minhas costas. Não entendi. Tanto é dor que eu tava. É isso, gente. Beijos. E até mais tarde. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é meu quarto dia de cirurgia. Tô com esse cabelo horroroso. Tô indo lá no João Bosco arrumar. Fazer a minha cor. Tô super bem. Juro. Passei super bem ontem. Minha noite foi maravilhosa. Consegui até me maquiar sozinha. Eu tava com aquelas coisas, né? Mas... Consegui passar um rímel. Consegui dar uma basezinha aqui. Agora eu vou... Tem que... Ó. O ruim que eu não tenho roupa aqui. Cooper. Tipo, é sutiã. Então eu tô assim, ó. Com um macaquinho, com um sutiã todo de fora. E com uma jaqueta aqui pra dar uma... Um ar de menos feio. É... Juro. Muito tranquilo, gente. Eu tô muito, muito bem. Eu tô até chocada. Porque eu tô tão bem. É... E é isso. Eu dou uma atualizações pra vocês. A única coisa ruim é na hora... Minha mãe sempre tá pra ler os vlogs. Que? Tô gravando. Eu chego pra você. Voltando porque minha mãe interrompeu a gravação, galera. A única coisa ruim é na hora de andar de carro. Porque quando balança, você fica tipo... Juro. Eu ando assim, ó. Tchutu, tchutu, tchutu. Na hora de dormir, é muito ruim. Porque você não acha a posição. E só. O resto tá muito tranquilo. Eu fui no médico ontem. Ele disse que... Eu podia até viajar semana que vem no feriado. É... Só não posso abusar muito também, né? Ele me proibiu de ir pra escola essa semana. Ele falou que pode ter chance de alguém esbarrar em mim. Aí se esbarrar, fodeu. É... Que mais? E só. Eu vou atualizando vocês. Esse foi o primeiro vlog do silicone. Diário número 1. Eu vou fazendo depois de um mês de cirurgia. Vou atualizando vocês, tá bom? E é isso, gente. Por enquanto. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Até depois, se eu tiver mais alguma atualização. Oi, gente. Quinto dia da cirurgia. Hoje eu passei bem mal. Não vou mentir pra vocês. Mas calma aí. Parindo. Vocês viram como eu tô loira? Amo. Calma aí que tá muito ruim essa luz, né? Deixa eu trocar aqui. Nossa, tô com muita dor. Gente, olha. Aqui. Tá melhor? Tá bom fingir que tá, né? É... Passei muita dor. Uma dica, gente. Não se estressam. Pelo amor de Deus. Se vocês forem colocar silicone, a única coisa que vocês não podem fazer é se estressar. Eu passei por um estressinho um pouco muito grande. Ontem à noite, hoje de manhã. Acordei vomitando. Acordei muito mal, muito mal mesmo. Chorei de dor o dia inteiro. Mas realmente é só porque eu me estressei. Se não fosse por isso eu não teria sentido dor, não teria sentido nada. Agora eu já tô bem. Eu vou sair, vou jantar fora. Tô um pouquinho com dor aqui, ó. Calma aí, deixa eu mostrar. Eu tô sentindo com essa roupa com a minha jaqueta aqui pra botar por cima. Pra não aparecer sutil. Aqui tá com um pouco de dor. E aqui. Mas é só também. E é porque eu me estressei, fiz muito esforço. Mas é isso, gente. Amanhã eu atualizo vocês se eu passei bem a noite, se aconteceu alguma coisa. Então, pelo amor de Deus, a minha dica do quinto dia é... Nesses primeiros 15 dias, tentem não se estressar com nada. Não briguem. Não briguem com namorados. Não façam nada. Sério, senão você vai passar muito mal. Eu passei muito mal hoje. Foi horrível. Eu chorava de dor. Mas é isso. Até amanhã. Oi, gente. Hoje é sábado. Faz quase uma semana da cirurgia. Hoje foi literalmente o pior dia da minha vida. Mas tudo bem, né? Vida que segue. Temos que superar as coisas. Nada é pra sempre. Tudo é passageiro. Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? É mesmo. Eu vim mostrar pra vocês como eu tô dormindo. Aqui, ó. Tô na cama da minha mãe, porque de casal é enorme. Isso é enorme a cama. E aí, ó. Eu durmo com esse travesseiro, tipo, na minha perna, que é um pequenininho. E esse aqui, tipo, esse bando de travesseiro é pra eu conseguir dormir reta. É péssimo. Mas já já acaba isso. Já já vem o resultado. Todos ficamos felizes. Não é mesmo? Beijo. E até amanhã ou até segunda, quando eu tiver alguma atualização sobre a cirurgia. Oi, gente. Tudo bem? É pra encerrar o primeiro diário do silicone. Amanhã vai fazer uma semana que eu operei. Aí esses dois dias, sábado e domingo, eu fiquei de repouso porque eu forcei muito. Fiz muita coisa que eu não podia, então doeu muito. Fiquei de repouso sim. Então, o dia inteiro fica. O dia inteiro em casa. E é isso. Hoje eu tô super bem. Maravilhosa, plena, linda. Maravilhosa. Consegui lavar o cabelo. Eu não. A Simone, no caso. Foi um tanto quanto difícil, mas deu certo. E é isso. Então, esperem os próximos vlogs. Se inscrevam no canal. Curtam. Comentem aqui embaixo. E é isso. Beijão. Tchau. 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 I give it up